Interessante, Serginho. Tá aqui o Lucas Moura, craque do São Paulo, também Paris Saint-Germain, o Tottenham. Lucas, mais um jogador de futebol aqui no mundo da Fórmula 1. É um mundo incrível, né, cara? Pois é, é impressionante. É um mundo totalmente diferente do nosso, né, do que a gente tá acostumado. Mas tô curtindo bastante, conhecer um pouco mais a fundo como é que funciona a organização, os carros, como é que é a logística, é bem interessante. Que hora você chegou aqui? Cheguei, era 1h40, mais ou menos. E que chuva, hein, meu? Começou a cair o mundo aqui, mas não tá atrapalhando, vamos curtir do mesmo jeito. Bom, só pra explicar, nós estamos aqui na McLaren, né, convidado aqui da equipe britânica. O que você já viu por aqui? Você foi lá no box, deu uma olhada no carro, o que você mais gostou? Fui lá na garagem ali, na área da organização, o pit stop, o que mais me chamou a atenção foi a velocidade que eles trocam as rodas, né, 1 segundo e 90 centésimos. Então é impressionante. Agora, eu, quando vi, alguns anos atrás, um carro de Fórmula 1 tão de perto pela primeira vez, cara, não parecia de verdade, parecia brinquedo, assim. Quero saber a tua opinião. Não sei, você já deve ter vindo na Fórmula 1 aqui em São Paulo, mas você lembra disso, a primeira vez que você viu um carro desse de perto? Cara, eu vim aqui uma vez, mas tem muito tempo, já tem mais de 10 anos, então tô retornando agora e o carro é, que nem você falou, parece que é, você tá vendo algo que é surreal ali, né, já dá vontade de entrar e de correr também, eu sou apaixonado por carro, mas é, tô curtindo bastante essa experiência. Agora, se fosse uma chuva assim, lá no Morumbi e tal, ia ter jogo, né, pô? Pois é, o futebol ia rolar, vamos ver se esse aqui vai ter corrida do mesmo jeito. Lucas, obrigado, viu, bom divertimento aí pra você. Obrigado, foi um prazer, valeu. Aí, tamo junto, Lucas Moura, craque do São Paulo, a gente aqui na entrevista também, se escondendo da chuva, porque realmente ela não para, inclusive dentro do padoque, Serginho. Muito obrigado, Lucas Moura, portanto, participando da nossa transmissão, jogador do São Paulo Futebol Clube, pelo visual, nessa imagem que a gente tá vendo, já...